Você tem medo de quê? Quando você começa a descobrir certos medos que você tem, você vai descobrir que você está trancafiado em várias outras coisas, que você está impedido de evoluir em vários outros pontos da sua vida por conta de certos medos que você guarda aí dentro de você. Então ele é uma chave de evolução, ele é uma oportunidade de crescimento. Então ele é uma chave de evolução, ele é uma oportunidade de crescimento.